O porco com aparência estranha choca moradores de uma vila na Guatemala. Segundo eles, o animal nasceu depois que luzes estranhas apareceram no céu do país na noite em que a leitoa pariu uma ninhada de 11 filhotes. Apesar dos temores dos moradores, as autoridades locais acreditam que a aparência estranha do filhote foi causada por um problema genético. As imagens do animal foram publicadas na internet. Os humanos supersticiosos dizem estar preocupados. O mamífero tem quatro dias, mas deve ser alimentado com gerim.